Ó, eu tô salivando só de chamar a Cristal. Cristal, eu vou fazer o negócio. Olha, hoje eu tenho magrecentro, eu tô fazendo dieta, aquela coisa toda. Mas se você não trouxer um negócio desse pra mim, aí eu nunca mais... Eu vou te falar assim, quando o Zeca falar assim, chama a Cristal agora. Vai lá, tem uma repórter ali, ó. Hoje é um dia especial. Sabe que dia é hoje? Hoje é simplesmente... Eu tô salivando. Hoje é simplesmente o dia do chocolate. E para adoçar o nosso dia, a Cristal tá com uma missão, gente. Eu acho que ela reclamou demais dessa pauta hoje. Meu Deus do céu! Cristal, como é que nós vamos fazer pra comemorar esse dia? Nós vamos comemorar esse dia comendo chocolate, Aloares. Boa tarde, boa tarde pessoal que tá em casa. Boa tarde pra Kellen que tá aqui do meu lado. Aloares, eu vou fazer uma coisa que eu acho que não pode, mas olha isso aqui. Olha o tamanho do meu sorriso. Eu tô simplesmente já salivando como você disse, porque hoje nós vamos ensinar a fazer um brigadeiro gourmet maravilhoso, fácil, em comemoração a esse dia. Eu confesso que eu sou chocólatra, eu amo chocolate, eu tô igual a você, eu tô tentando dar uma controlada na comida, eu não tô fazendo dieta não, mas eu tô tentando dar aquela controlada, né, exercitando. Mas eu vou te falar uma coisa que o chocolate eu não abro mão de jeito nenhum. E aí, a gente convidou a Kellen, que vai ensinar essa receita desse brigadeiro gourmet. Aloares, o brigadeiro que ela vai ensinar a gente é aquele brigadeiro, né, que pode ser enrolado, né, Kellen? Kellen, e pode ser usado também como cobertura de bolo. Isso. É isso mesmo, Kellen? Isso, é só modificar o ponto. Então, ó, vamos fazer o seguinte, o pessoal que tá em casa, dona de casa, mamães, homens, crianças, porque a criança pode fazer com a ajuda de um adulto, é claro, porque a gente vai usar fogão. Então, pega a caneta, vamos anotar os ingredientes, que é tudo super fácil, tudo prático, né, Kellen? Bem simples. Vamos começar com os ingredientes. Isso. Primeiro, é pra um... a gente tem que ter bons produtos pra poder fazer um bom brigadeiro. A gente vai utilizar o leite começado, creme de leite, a margarina, farinha de trigo, né, que é espessante, o chocolate em pó, 50%, e o chocolate, pode ser que ele embarra, a gente usa gotinha porque confeiteira gosta de coisa prática, né, mas é aquele chocolate em barra mesmo, tá? Quem não tem gotinha assim, pode salpicar. Amargo? Meio amargo. Meio amargo. Isso, porque a gente não quer aquele doce, muito doce, né? Entendi. Uma receita equilibrada de sabor. Deu tempo de anotar, não? Repete rapidinho aqui, Kellen. Leite começado. Uma caixinha. Uma caixinha. Uma caixinha de creme de leite, uma colherzinha rasa de margarina, uma colher rasa de farinha de trigo, três colheres de sopa, né, as colheres são de sopa, colher de sopa de chocolate 50% e 50 gramas de chocolate meio amargo. Isso. Ingredientes anotados, vamos ao preparo. Isso. Tem algumas coisas que são pra poder ajudar na finalização. Bora lá. Sempre que for fazer brigadeiro, ou qualquer brigadeiro que tenha pó, você mexe ele sempre no leite condensado. Coloca o leite condensado na panela. Eita, a gente tem mania de, às vezes, ir direto pro fogo, Kellen. Já põe a panela lá no fogo. Isso, pois é. Não, tem que mexer antes pra poder facilitar depois, tá? Essa colher da cristal é bem grande. Vamos colocar a colher de vó, tá? Como a colher dela é grande, vou colocar só duas, tá? Porque eu sou meio exagerada, eu gosto de muita coisa. E, e, ó, vou colocar meia que vai dar a quantidade, ó. Aqui. Isso. Isso, vou colocar pra cá. Agora, cristal, a gente mexe aqui, tá? Isso aqui é pra quê? A gente quer um doce bem cremoso, né? Se você colocar o creme de leite nesse ponto aqui, essas bolinhas aqui, elas... Ui! Tá tranquilo. Isso. Essas bolinhas, elas vão demorar mais a se desfazer. E aí você vai ter no final do seu doce, um doce cheio de bolinha lá, que não é muito agradável, né? Ou seja, são segredos simples, né? Coisas práticas de fazer. Pra facilitar. Que facilitam ali na... Isso, na finalização. Tá? Ó, Laura, eu já tô começando, ainda bem que a gente tá de máscara, que eu já tô começando a... Isso, ó. Eu já passava o dedo aqui e já ia, né? Eu tô sentindo o cheiro, viu, Cristal, pra você ter uma ideia. E o cheiro é bom, hein? Ai, credo. A brigadeira é maravilhosa, né? Eu, por mim, eu já comeria a panela. Deixa eu ter aqui, ó, Lóris, ó. Terminamos aqui, misturamos, ó, vê que não tem nenhum pozinho. Nem uma bolinha. Nem uma bolinha. A gente vem e coloca o creme de leite. O creme de leite é pra dar cremosidade e suavizar o sabor, não ficar aquele doce enjoativo. Ótimo. Pois o creme de leite, deixa eu te ajudar aqui. Isso, ó. Mexeu, novamente. Eita, tá ficando melhor ainda. Eita, se alguém não trazer. Ai, Alô, você tá me colocando em rascada. Que assim, né, eu tenho que experimentar depois que ficar pronta. Mexemos. Cadê a pedazinha pra gente pegar a manteiga aqui? Vou pegar com a espátulazinha aqui, ó. A espátula. Ó, é uma colher de manteiga. Isso. Colocou a... A margarina é pra dar brilho, tá? Se alguém tiver... A gente que é confeiteira é professora, né? Você quer ensinar as dicas que tudo. Agora vai pro fogo. Isso, agora feito isso aqui, leva pro fogo, tá? Bora lá no fogo. Levantou a fervura, a gente coloca o chocolate. Já vou trazer ele pra cá, tá? Ô, Loares, o fogão aqui já tá ligado. Isso, quentinho. E aí eu vou te contar um segredo. A hora que eu cheguei aqui, Kelly, eu nunca tinha ligado um fogão desse aqui, não. E de indução? Estela. É. Olha o que que meia hora tentando ligar. É mexer. O segredo do brigadeiro é fazer ele no fogo alto, tá? Quanto menos tempo o brigadeiro ficar no fogo, mais cremoso ele vai ficar. Ele não vai ter aquela elasticidade. Hum... Ó, Cristal. Oi. Eu tô me vendo rapando essa panela. Eu amo rapar panela de brigadeiro, de cural, dessas coisas. Ô, Loares, deixa eu te falar. Você rapar a panela, eu acho que vai ser meio difícil, porque você tem que ficar aí até 3h20, né? Mas eu daqui a pouco eu tô liberada. Eu vou rapar panela pra você, tá? Ô, Deite, olha que coisa boa. Olha. Ó, só mexer bem as laterais, olha, limpar bem as laterais, pra não queimar, né? Mexer sempre? Mexer sempre. Brigadeiro é assim, ele é carente. Você tem que ficar todo o tempo com ele. Dando atenção pra ele. Dando atenção. E é bom dar atenção pra chocolate, né? Ai, que maravilha. Ô, meu Deus. Eu gosto. Ô, Loares, eu vou fazer um trem que... Confeiteiro não gosta disso não, né, Kelly? Que eu vou fazer. Isso. Não, porque eu quero matar a pessoa quando faz isso. Olha, queimável, tá ao vivo. É. Nossa, eu ficaria com isso aqui já, pra mim já tá... Tava bom assim? Nossa senhora. Ô, delícia. É muito bom. Cristal, enquanto ela tá mexendo aí, o chocolate é amargo, ele realmente não tem nada de açúcar? Como é que é? Esse aqui, ele é meio amargo, né? Ele tem menos açúcar. Mas o amargo não tem, né? O amargo total não. Ô, Cristal, enquanto ela vai mexendo, você dá uma receita pra você. Ô, Loares. Oi. A gente vai adiantar aqui um pouquinho, porque a gente tem que continuar a programação, mas eu vou voltar. Aí, a Kellen explicou, assim que levantar a fervura, é que coloca... Isso, o chocolate. O mel amargo. Isso. Então, você vai fazer, eu vou fazer o seguinte, porque a gente vai fazer o trem de... Desculpa, engasguei. A gente vai fazer o trem direitinho, porque essa, a gente vai usar essa receita aqui, então tem que ficar bem feito. E aí, já já a gente volta com a finalização desse brigadeiro, pode ser? Pode. Ô, Cristal, rapidinho aqui, uma dica bacana, pra quem faz dieta, compra o chocolate amargo, que não tem açúcar. Aí, você vai cortar, vai pegar o coco da Bahia e cortar em pedacinhos, em cubinhos. Aí, com uma pinça, você vai mergulhar esse coco da Bahia no chocolate amargo derretido e vai deixar, colocar num local pra secar. Vira um bombom, mas fica um negócio fora do comum. É bom demais, hein? Sabe o que é... Maria Pires, ó, um beijo pra você, viu? A receita dela. Cristal, daqui a pouco eu volto aí com você. Mas, rapidinho, já que ela é confeiteira, ela vai tirar uma dúvida minha. Ah, ela tá te ouvindo, pode falar. Por que que bolo achata? É, afunda no meio, que você tá falando? Isso. Por que que o bolo, ele cresce, depois, quando você vai tirar, ele achata? Isso. O que que acontece? Pode ser inúmeros fatores, né? Pode ser excesso de açúcar, excesso de fermento, né? E aí, ou forma muito, muita quantidade de massa na forma muito alta. Até ele assar as laterais, o miolo vai ficando... O meio dele vai demorando a assar. E aí, ele pega e afunda, porque não consegue chegar até o meio. Cristal, isso aconteceu comigo, por isso que eu tô fazendo. É, colocou muita massa? Não, acho que a forma era pequena, né? Porque foi muito cheia. Isso, isso daí. Muita massa, forma pequena. Mas é verdade, aprendendo, Loares. Ó, aprendi, obrigado, viu? Ô, Cristal, daqui a pouco eu volto aí, porque tem um detalhe na hora de finalizar o negócio, né? Tem, tem todo um detalhe aqui que a gente vai mostrar já, já. Aguenta aí, porque o trem tem que ficar bem feito aqui, a gente já volta. Olha isso. Cristal... Fala o seguinte, lisinho, saboroso. Faz o comercial desse brigadeiro aí, vai lá. Brigadeiros Cristal. Saboroso. Brilhante. Hum, é fácil de fazer. É bem assim, deliciar. Com os brigadeiros Cristal. Ai, Loares. A gente faz cada coisa pra garantir 100 mil contos por mês, né? Ô, Cristal, cuidar que tem mulher, vai colocar aquele negócio em você. Eu tô aqui, eu tô salivando, eu imagino. Aqui, o Kiki tá quase invadindo aí, ó. Não, por favor, grávidas, não coloca deterçol em mim, vamos fazer brigadeiro em casa, todo mundo. Ô, Loares, aquela primeira entrada que nós fizemos, o brigadeiro tava lá no fogo, pra pegar o ponto e colocar o chocolate meio amargo. E aí, Kelly, o que que você fez? Como é que foi lá o tempo que ficou? Vamos explicar pro pessoal de casa, pra eles entenderem a receita. Isso, a gente levou pro fogo, né? Levantou a fervura, a gente vem e coloca o chocolate em pedaço, né? O chocolate meio amargo. Mexeu, nós deixamos aqui no ponto cremoso, que é o ponto pra cobertura do bolo, ó. Que ele desce, ele esfriou um pouco aqui, ó. Ele desce cremoso, ó. Ô, Loares, por que que a gente deixou no ponto de cobertura de bolo? Porque nós não somos bobas nem nada, né? Ó, nós vamos mostrar pra vocês, colocando a cobertura e, Kelly, mostra o ponto do brigadeiro. Isso, esse aqui, ó, é o ponto de enrolar. Ó, ele tem que tá bem firme, mas cremoso, tá vendo? Eita! Esse é o ponto de enrolar, pra que o seu doce, ele permaneça bem bonito na forma e não fica descansando na forminha, né? Porque tem aqueles doces mole, que eles vai abrindo assim, fica feio em cima da mesa. Aí, esse aí, você vai enrolar, ele vai ficar aquela bolinha de brigadeiro mesmo. Isso, isso, firme. Tá, Kelly, vamos enrolar. Kelly, essa receita que você passou, ela dá quantos brigadeiros, mais ou menos? Essa aqui vai dar 30 brigadeiros de 15 gramas. Hum, mas você trouxe até a balancinha pra pesar, né? Vamos lá. Eu quero dar uma dica, Cristal, pra quem enrola brigadeiro, né? Ó, essa luvinha, luvinha de vinil, você vai colocar até porque é mais higiênico, né? Hoje, com essa história de Covid, aí você tem que colocar. Coloca a luva. Eu não vou colocar margarina pra enrolar esse brigadeiro, porque ele já foi margarina na receita, pra ele não cristalizar mais rápido, então ele vai ficar sempre cremoso. Eu pego a mãozinha, molho na água, ó, só um pouquinho de água. A minha medida é a colherzinha aqui, ó. Eu sei que ela já é 15 gramas, ó. Eu venho e enrolo assim, ó. Ó, esse brigadeiro, olha a massa dele. Ah! Ele não é liguento, você pega, ele é bem cremoso. É uma delícia. Eu vou colocar os granulados aqui. Eu vou enrolar uns com o amendoim triturado. E com granulado de chocolate. Ô, Loares, só que a Kellen, ela faz, né, o brigadeiro gourmet, que são saborizados, né, Kellen? Você passa, às vezes, ali na casca do limão, você coloca com sabor de maracujá, de morango. Então, brigadeiro é um doce bem versátil. O de chocolate, você pode colocar rum, e ele vai ficar um brigadeiro com alcoólico, né, e você passa no chocolate amargo, igual o Loares gosta, mas amargo, passa no chocolate, rala o chocolate amargo e passa ele. Fica perfeito. É mais pra homem, né, pode colocar o uísque na finalização. Agora, se for limão, maracujá, churros, aí você faz o brigadeiro branco e saboriza a massa. Ótimo. No lugar do chocolate escuro, né, a gente coloca o chocolate branco na massa, pra ele dar essa cremosidade e o brilho. Ô, Kellen, já pega esse aqui que tá enroladinho. Ó, vou colocar. Faz, passa ele aí. Como o nosso brigadeiro é gourmet, o granulado tem que ser um granulado à base de chocolate, tá? Ah, tem que ser um granulado melhor, mais saboroso, né? É que você faz um brigadeiro bem gostoso e bota aqueles granulados ruins, quando a pessoa comer, a primeira coisa que ela sente é o granulado. Olha, ó. Aí coloca um nesse aqui, amendoim. Ô, Loares, eu vou tirar minha máscara aqui, gente. Ui, que aí sai meu ponto tudo junto. Deixa eu guardar minha máscara aqui. Cris. Eu perdi o ponto. Pode falar, Loares, agora eu tô te ouvindo. É a Carol, a Josi, e quem mais, Josi, e a Ana, e a Michelle, elas estão grávidas, todas as quatro estão grávidas. Meu Deus, desde quando esses meninos estão grávidos? Todas as quatro. E diz que se não ganhar um brigadeiro desse, vai ter um probleminha aí. Você vai... Quem? O Cleis também tá grávido? Guimar, Kikita, todo mundo grávido aqui, ó. Ô, Kelly, vamos fazer o seguinte. Aí coloca aqui, como é que você faz? Você balança? Tem alguma técnica que você... Como o meu brigadeiro, ele é bem firme, ele não vai desmanchar, é só vir, ó. Mexe. Só que eu não gosto de colocar o brigadeiro do jeito que sai aqui, ó. Na forminha, assim. É, ele fica... Não fica tão bonito, né? Eu gosto de bolear novamente. Eu dou uma boleadinha pra ele ficar bem redondinho. Cadê a forminha ali, Cristal? Essa marronzinha? Sim. Cristal aí, dá pra envolver a meninada nesse processo aí, né? Isso, na hora de enrolar, chama... Chama a criançada, Loares. Como eu disse aquela hora, né? Fazer o brigadeiro, a criançada pode fazer. Só tomar cuidado ali na hora do fogão, né? Bota ali um adulto pra fazer aquela parte do fogão. Mas na hora de enrolar, pra adiantar o serviço, já bota a criançada pra enrolar o brigadeiro. Enrola um desse aqui pra mim. Porque, o Loares, eu vou... Enquanto ela enrola o de amendoim, eu já tirei minha máscara pra não ficar muito tempo sem máscara. É aquele negócio, né? Eu sou obrigada. Eu sou o Zeca, tá aqui mandando aqui, fala... Vai, Cristal, experimenta, come. Quando você tá gostoso mesmo, Zeca, manda, eu obedeço. Não, o Zeca falou que não é pra você comer, é pra mandar pra mim. Gente, ela vai ser entupida de chocolate agora. O comendoim agora. Ah, você vai se sentir agora com o amendoim. Ah, espera, deixa eu terminar esse aqui. Você já vai... Olha, ó, seguinte... Ela tá voçando na vasilha. Seguinte, o brigadeiro com o brigadeirinho de chocolate, maravilhoso. Agora eu tenho que testar, né, experimentar o que tem o amendoim. Ah, peraí, ela quer fazer um detalhe. Ai, eu tô... Ai, que vergonha. Eu venho aqui com o meu... Faz nesse aqui que eu já pus a mão nele mesmo. Isso, aqui, ó. Eu que amassei ele, tá já... Ó. Você coloca, faz um furinho e vem com creme de avelã. Ah, não, não. Faz isso não, Cristal. Eu vou pegar esse aqui que já tava na minha mão mesmo. Ô, Loares, o trem ficou bem... Ó, Zeca tá grávido, o Alexandre tá grávido, tá todo mundo grávido aqui, ó. Vai pôr... É, eu também tô, daqui a pouco eu tô, com esse barrigão que eu tô. Olha aqui, olha aqui, Loares. Se já não bastasse o brigadeiro, ela ainda dá esse toque final. Isso. Ó, presta atenção. Não dá todo um diferencial? A crocância do amendoim, o sabor. Enquanto eu mastigo... Lembra um chocolate bem fungoso. Enquanto eu mastigo... Aqui ela vai colocar a cobertura, Loares. No bolo... Ó, vamos fazer o do Loares, ó. Dois e quatro. Ah, eu vou ganhar? Não era pra você contar o vídeo, não. Ah, é uma surpresa. Ó, o Cristal, eu tenho um lema comigo. Não, a gente já nasce ouvindo o não, né? É, claro. Ó, só pra encerrar, essa massa que a gente fez, esse brigadeiro que nós fizemos aqui, coloca aqui no bolo, Kelly, só pra passar a vontade no pessoal em casa, porque hoje é dia do chocolate, e é claro que tem que ter chocolate no dia do chocolate, né, Loares? Olha isso aqui. Cristal. Ô, Loares. Eu tô de dieta, o Cristal faz isso, não. Ô, Loares. É o Cristal que gosta com muito. É, eu falei que gosta com muito. Você sabe pra quem que vai o bolo, então, né? Já que ela tá colocando toda a cobertura dentro do bolo, né? Olha isso aqui. Olha isso. Tem que ter uma apresentação, né? Ô, Loares. Eu vou agradecer a Kellen aqui. Kellen, muito obrigada por você ter vindo, se disponibilizado e ensinar aqui. Pessoal, pode achar a Kellen lá nas redes sociais, né, Kellen? Isso, isso. E aí, acha a Kellen lá pra ver as maravilhas que ela faz. Tá aparecendo? Ó, aqui, ó. Tem Instagram seu aí já na telinha. Me segue. Procura a Kellen lá, porque ela faz da curso. Tem maravilhas lá no Instagram dela. Ô, Cristal. Ficou realmente delicioso, Kellen. Muito obrigada. Oi, Loares. Ô, Kellen, é o seguinte. Eu quero fazer um curso com você depois. Sério? Você dá curso de bolo? Você dá curso de bolo? Curse de bolo. Eu acho que o meu bolo... Eu sou meio benzido pra bolo. O que que é isso? Menino, mas eu sigo direitinho as receitas. Ou bolo achata, ou sai pisoado. Comida salgada, eu sou bom. Sem modéstia. Mas o tal do bolo, meu amigo. Meu bolo, se ele cresce, ele afunda. Ele, aquelas coisas... Ô, Loares, esse bolo aqui, ó. Você que fez a massa, fez tudo, né, Kellen? Esse bolo maravilhoso aqui, ó. A Kellen fez hoje pra trazer especialmente pra cá, e ó. Kellen, qual o bolo mais barato e mais fácil de fazer que você já preparou na vida? Olha, o bolo... Eu tenho a minha receitinha que eu ensino lá nos meus cursos, que é o bolinho de nada, né? Que é a receita inspirada na minha mãe, né? Ela que não gostava de bolo confeitado, ela falava, olha, Kellen, faz aquele bolinho de nada. Que é aquele bolo só de farinha de trigo. Mas você precisa fazer um curso comigo, nunca mais você vai errar um bolo. Ô, Kellen, depois você volta aqui, né, Zeca? Depois, outra hora, ela volta aqui pra ensinar esse bolo pra gente. Volto na hora, eu só chamar. Oi, Kellen, eu faço questão de ir lá na Kellen gravar uma receita de bolo com ela. Eu vou me disponibilizar pra ir lá na Kellen gravar uma receita com ela. Pode deixar... Ô, Cristal, pode deixar que eu faço isso, amiga. Vai os dois, gente. Tô convidado os dois. Ô, Kellen, um beijo pra você. Muito obrigado pelo carinho. Acho que é isso que a gente precisa. Isso aqui, gente, a gente fala em torno de brincadeira e tudo mais, mas é uma chance você ganhar dinheiro. Você que tá desempregado aí, ó, você pode começar a trabalhar e ir fazendo curso, gente. Porque qualquer profissão, e principalmente nessa, quando passar a pandemia... Deixa eu contar um segredo, né, Kellen, aqui, ó. Isso. Quando passar a pandemia, o que tem de casamento, aniversário represado, festa represada, vai ser um tubilhão de festa pra tudo quanto é canto. E aí é a hora de você ganhar dinheiro. Isso aí. É a hora de você ganhar dinheiro. Então se prepara agora, porque logo, logo a pandemia vai passar e a gente vai começar a fazer festa, meu amigo. Nós vamos comemorar até aniversário de boneca. Cristal, um beijo pra você. Kellen, um beijo pra você. Beijo, beijo, Lopes. Não, eu tô falando sério, vou fazer um curso com você mesmo. Ai, tá convidadíssimo. Tá? Tchau, Cristal. Tchau, Lopes. Vou comer chocolate. O Zeca disse que ia precisar levar esse bolo lá pro suíter, viu? Não, 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 não. Esse aqui é meu. Obrigado, Cristal. Beijo, Kellen. Tchau. Nos chocolates, né? Boa demais, né?